Corrê, o povo! Corrê, o povo! Corrê, o povo! Corrê, o povo! A emoção está no ar, a rede vai balançar E o povo se contagia É festa por todo o Brasil, corações ao abril O tempo é de alegria Não tem coração que aguente essa vontade presente De se ver mais um gol É jornada esportiva No seu rádio com força total É jornada esportiva Mostrando a garra do nosso futebol Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você 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 Amigo torcedor Vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo Pra você que navega no ar, na terra ou no mar O melhor do futebol brasileiro Aumente o volume que ele está chegando Marrou Copa do Mundo O momento Brasil vem com Cafu Levantou pra entrada da grande área Sobe a zaga da Holanda Marrou Fórmula 1 Ayrton Senna passou a frente na cabine completa Mais uma volta no grande prêmio da Bélgica Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell Os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica Marrou Lutas Pois é, Rey Mysterio Pelo apresentador oficial da programação da WWE Vamos saber quem é que ele vem enfrentar Bom, esse desafio aí E esportes de várias modalidades Vem pela esquerda o time do Brasil Vai tentar de três De três, três pontos abaixo pro Brasil No ar com sua web rádio Futebol ao vivo desde 2008 Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão Com bola rolando Não tem pra ninguém E o gol é o mais longo do rádio Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte Alô, gente do planeta Terra Um abraço pra você do tamanho do Brasil Pra você que navega no ar, da terra no mar ou num cantinho qualquer Nesse imenso globo terrestre Times escalados, definidos Vamos conferir os principais destaques Para que você continue sendo claro O internautas mais bem formado Já, já a bola vai rolar Mas que grande jogo, hein? Palmeiras e Flamengo Jogo que você vai acompanhar Aqui no aplicativo da Rádio Futebol E eu conto com a sua audiência, viu? Vamos comandar mais um grande jogo No Super Futebol ao vivo Palmeiras escalado, definido Olha o verdão aí, ó Palmeiras escalado, definido E você confere no aplicativo do Futebol ao vivo O sol viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Muito bem, o Palmeiras escalado, definido Vamos conferir os destaques As informações de mais uma grande jornada Aqui no Super Futebol ao vivo Palmeiras escalado com o Fernando Pras Mike, Luan, Edu Draceni, Michael Bastos O famoso Michel Bastos Felipe Melo, Tietê, Moisés e Kenão Davidson e Dudu no ataque do time do Palmeiras O treinador do Palmeiras, você sabe, hein? É o Alberto Valentim É, Valentim Vamos escalar também O outro lado, o amigo torcedor O Flamengo O time carioca também está escalado Está definido E claro, aqui na programação esportiva do Futebol Vivo Você tem todas as informações também Do Flamengo O Flamengo carioca O Mengão também está escalado e definido Deixa eu dar um abraço para o Renato, viu? Renato está curtindo em Blumenau, Santa Catarina Um abraço para você, Renato Obrigado pela audiência Vamos escalar o Mengão Também definido e escalado no Futebol ao vivo O Flamengo é escalado e definido Aqui no Futebol ao vivo O Mengão é escalado com Diego Alves Pará, Rodolfo e Rafael Vaz René Coelar e William Arão Lucas, Lucas Paquetá Everton Ribeiro e Everton Felipe Vizeu e Reinaldo Está tudo pronto, amigo torcedor Vai começar mais um grande jogo Aqui no aplicativo da Rádio Futebol O aplicativo esportivo do seu celular O árbitro vai zerando o seu cronômetro Está tudo pronto Eu não sei como acaba Mas sei, amigo torcedor Quando começa... A mudança começou O que acontece 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 o que eu, eu tô aqui, ó um aplicativo esportivo no seu celular parte pro campo de ataque, comecinho do jogo domínio do time do Palmeiras, Everton chegou, pau na bola, ela volta com o Flamengo, aparece pela ponta esquerda, ela tenta a fita de bola com o Paquetá Paquetá, dominou, empurrou pro Mike, pra entrada da Grandiana, vai disparar, chega Edu Dracena rasgando, cortando a trajetória da bola pela direita no seu campo de defesa só tá começando o jogo, deixa eu pegar um Boatai também da voz do Gogo, Boatai grande voz do Gogo, tá tudo bem por aí? Boa tarde Jarbas, olá amigos do futebol ao vivo adoro participar de suas jornadas, conte comigo para o que precisar certo meu garoto? Certo minha garota, aliás logo de cara que eu saber quem é que comanda uma pita por aqui, você é sempre atenta, bem informada, sabe tudo né, e a gente tira aqui tudo de informações pra nossa querida voz do Gogo, aqui no futebol ao vivo, deixa eu acompanhar o Paquetá, tentou dominar, vai sair pra fazer defesa o goleiro do Palmeiras só tá começando o jogo, amigo torcedor aqui no futebol ao vivo, quem é que apita o jogo aqui, voz do Gogo? Quem apita é Braulio da Silva Machado e ele é de Santa Catarina, amigo Jarbas Ah, muito bem, de Santa Catarina só tá começando o jogo e você conferindo comigo aqui no aplicativo da Rádio Futebol Palmeiras vem, levantamento de bola na entrada da grande, levantou pra entrada da grande, ela subiu, vai fora foi embora, tiro de meta pro Diego Alves, cobrar amigo torcedor, internautas navegando comigo e mandando um alô aqui, viu já já colocar todos os internautas que mandaram mensagem pra gente é muito legal ter você também navegando comigo aqui no aplicativo da Rádio Futebol não esquece de deixar o nome a cidade, tá? se você já gravou, grava um outro outra mensagem, por favor, aí no WhatsApp, vai ser muito legal ter você também no aplicativo da Rádio Futebol Palmeiras trabalha no campo de defesa aparece Mike, recuperou, empurrou Felipe Melo, vem pra bola, domina e de novo da direita pra esquerda, abre lateralmente pra tentativa de Mike Mike recuperou, voltou pro Edu Dracena domina um pouco mais atrás aparece pra cortar a trajetória da bola vem além da metade do campo a zaga do Palmeiras arrumou pra tentativa de Queno, Queno dominou Arão chegou primeiro tocando na bola recupera na tabelinha voltou, empurra a pera direita na tentativa de novo de Moisés Moisés pra Arão Arão domina pra entrada da grande Arão arrumou pro Tietê vem pro levantamento de bola bate pra Everton busca o jogo bem além da metade do campo vem de novo, olha aí tabela na tentativa de bola o time do Flamengo bora com Rodolfo Rodolfo ganha espaço vai embora Rodolfo lá da zaga empurra um pouco mais ali empurra, abre pra Pará Pará pra Everton Ribeiro tem dois marcados Suqueno que chega primeiro arruma pra Paquetá Paquetá vem pra entrada da grande Ará tentou fazer ligamento na entrada da grande tentou ligar né o ligamento na entrada da grande Ará chegou Edu Dracena volta pra Everton Flamengo pegou o rebote para o Arão bomba pro gol vai embora pela linha de fundo o Arão do jeito que pegou bateu hein pelo amor de Deus mas que bola foi essa passou rente ao poste foi embora pela linha de fundo o tiro de meta tá apontando o árbitro só tá começando o jogo amigo torcedor muito legal ter você aqui viu posso cada vez que você manda mensagem né manda um alô grava aí um áudio nome cidade aonde curta a nossa transmissão aonde curta o aplicativo na rádio futebol Flamengo vem com Paquetá tentou bater travou 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 errado na zaga né era acabando pela linha de fundo mas passou longe hein o Felipe Mearo ficou só esperando e aí não teve jeito não botou essa bola amigo torcedor e o goleiro do Palmeiras só ficou olhando né uma tentativa de longa distância foi embora pela linha de fundo o árbitro tá apontando a saída de bola amigo torcedor 0x0 só tá começando o jogo e você curtindo a minha transmissão curtindo o aplicativo da rádio futebol domina pela direita campo de defesa outra vez o time do Palmeiras vem levantando a bola vem além tentou fazer a ligação de domínio ficou de novo na zaga aparece pela direita amigo torcedor do campo de defesa pro time do Palmeiras sair jogando você ligado na minha transmissão a rádio futebol marca então confirma 5 voltas anota aí 5 primeira etapa computadores com processadores Intel na Brasil notebooks ponto com ponto BR tem Palmeiras vem de novo levantou pra entrada da grande área parece aí atrapalhado na bola pra antecipar perdeu tempo no jogo né sobrou pra Michel Bastos fez o cruzamento a bola sai à esquerda do goleiro Diego Diego Alves só fica olhando tiro de meta pro time do Flamengo Urizinho na tentativa Urizinho ela foi lateral Palmeiras vem com Michel Michel vem curtinha na tentativa e demora outra vez com Moisés Moisés domina carrega e empurra pela ponta vai embora para a tentativa de Mike Mike na bola abre pra René René na bola empurra pela ponta vai fazer ligação e agora pra Mike tentou fazer o levantamento forte demais ela vai ficar na direita outra vez pro time do Palmeiras cobrar torcida do Palmeiras vai fazendo a festa pelas arquibancadas da Arena 0x0 só está começando o jogo amigo torcedor 0x0 e você curtindo amiga transmissão galera do Palmeiras vai fazendo aqui a festa cantando empurrando o time ouve aí ouve aí a torcida do Palmeiras vai fazendo a festa pelas arquibancadas amigo torcedor aqui da Arena placar de 0x0 Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e você ligado na minha transmissão aparece pela direita com Pará o Pará dominou deu duro pra cima do cara sobra pra Michel Michel Baços tocou na bola empurra pro Felipe Melo ganha espaço ganha terreno vai embora pela ponta abre tirando ele com a carma do Rodolfo bicão na bola empurra pela linha da terra remisso manual só está apontando o árbitro a saída quase 8 quase 8 da primeira etapa 0x0 eu estou guardando aqui o seu valor viu aonde você curta a nossa transmissão vai ser muito legal ter você viu está ouvindo aí quero ouvir sua voz Palmeiras e Flamengo campeonato brasileiro só está começando o jogo olhou Felipe Melo na bola vem pro levantamento tentou acionar o ataque mas chegou firme o Michel Bastos empurra essa bola pela linha lateral remisso normal outra vez para o Palmeiras sair jogando na arena um abraço para o Edgar está ouvindo a transmissão em Curitiba no Edgar um abraço para o Everaldo curtindo em São José do Rio Preto internautas internautas ligados na minha transmissão ligados no aplicativo da Rádio Futebol Flamengo vem trabalha pela direita tentativa de Everton ganha espaço ganha terreno botou o Indurubo para René René perdeu perdeu voltou pela metade do campo de novo outra vez o Flamengo vem Rodolfo Keno chegou primeiro voltou para o Davies atirou para o gol vai entrando vai entrando para fora atrapalhou o ataque do Palmeiras o Davies na tentativa o zagueirão o Keno não entendi você na metade do campo o árbitro tirou falta paquetar para o Everton vem Flamengo na entrada da grande levantou para o boca do gol sobe bem zagueira do Palmeiras tirando o perigo na entrada da grande botando para fora essa bola mais que outra boa oportunidade outra boa oportunidade e foi fora essa bola amigo torcedor e um detalhe o Edu Dracena apareceu do nada vai ficar para a lateral para o time do Flamengo na direita para vem olhando para a terra do seu celular a direita do teclado levantamento de parar vai fazer o cruzamento vamos vamos empurrou tentou Keno curtou a trajetória da bola rola a bola peresqueta para a tentativa de Moisés jogou no espaço que não tinha ninguém e aí o Diego já sai Diego já bota essa bola na resposta de jogo para Rodolfo Rodolfo vem empurra a pé na ponta direita para a tentativa de William William Arão dá a bola assim com as costas tentou largou largou na ponta esquerda para a tentativa de Rafael Rafael Vaz abre para o René recebeu pela ponta marcação colada na entrada da grande área da marca de 10 mas jogou para quem Bichão Bastos vem dominando tirando o perigo da entrada da grande área bem no comecinho do jogo amigo torcedor e você ligado na minha transmissão ligado aqui no aplicativo da Rádio Futebol o aplicativo esportivo no seu celular muito legal ter você por aqui obrigado pela audiência é muito legal ter você no aplicativo esportivo no seu celular na ponta esquerda vem de novo o time do Palmeiras olha o Verdão 0x0 empurra da direita para a esquerda o Palmeiras em tabela solta para a tentativa outra vez Edu Draceno empurra para Felipe Melo vem com ele Tietê vem para o levantamento ouve outro dizio vai ficar amigo torcedor aqui na direita do seu campo de defesa aproveitar para mandar um abraço aqui para o Luquinha Lucas está fazendo aniversário filho da Karine do Yankel irmão da Adri um abraço para você Lucas deixa meu beijo a ele também e a sua família Karine Adri e Yankel vou deixar assim o Luquinha está fazendo aniversário hoje um abraço Lucas curtindo a transmissão Michel Baços na bola foi o fundo para a entrada da grande ela levantou para a boca do Gol Mike cortou René Tietê pegou contra a Gop pintou o gol do Palmeiras fez a finta dominou rola 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 passou para o Dudu Dudu se enrosca na bola escapa de um tentou para o gol não filho mas será o Benedito uma chance impressionante do time do Palmeiras para fazer o gol de abertura amigo torcedor a rádio futebol marca você fica sabendo então confirma onze passados a primeira etapa computadores com processadores intel na Brasil notebooks ponto com ponto br tem é hora de girar amigo torcedor o placar do aplicativo esportivo mais ouvido do Brasil campeonato brasileiro vou girar o placar em nome do restaurante dinastia alta gastronomia em Sorocaba dinastia giro o placar amigo torcedor na arena palmeiras e flamengo zero a zero da zero a zero Nilson Ribeiro é isso aí Jarbas Duarte aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo oferecimento água e birá mineral e alcalina BH é acima de dez ângulo e turno e salto só o ângulo é ângulo aumenta o volume aí que ele está chegando é você Jarbas Pois é sou eu eu estou aqui do som do seu celular Arasio obrigado você que baixou o nosso app hoje é hoje que você baixou o aplicativo Palmeiras vem pintou o gol ela vai entrando vai entrando vai entrando vai entrando entrou gol é do Palmeiras é do Palmeiras gol 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 do Palmeiras é do Verdão amigo torcedor abrindo o placar do comecinho do jogo Davidson Davidson não perdoa a marca abre o placar na arena mas que golaço hein eu diria você parecia uma pintura Moisés para o Davidson lindo lance aliás o lance espetacular diria os narradores das antigas estremece as estruturas da arena Palmeiras 1 Davidson Davidson vai pra rede faz um golaço Davidson abre o placar amigo torcedor e o tempo vai passando então confirma 14 o gol aconteceu os 13 14 na primeira etapa 1 Palmeiras 0 pro time do Flamengo a defesa do Flamengo deu tempo pro Moisés pensar ver espaço calcular recalcular o trajeto e sem 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 pensar botou pro fundo do gol Davidson abre o placar amigo torcedor da arena e deixa essa torcida deixa esse povo louco 1 0 está na frente amigo torcedor do time do Póbeiras e a voz do Google fica doida aqui né tanta gente perguntando tantas coisas e você claro aqui no aplicativo da Rádio Futebol o aplicativo esportivo no seu celular e você claro navegando comigo aqui ó Pessoas me perguntam quanto tempo tem a Rádio Futebol ao vivo posso confirmar que a sua Rádio foi criada em outubro de 2008 e que ano que vem completa 10 anos verdade sabia são quase 10 anos viu gosto do Google aliás agradeço de coração esse crescimento todo de tudo que tem acontecido viu de coração viu a torcida do Corinthians comemora porque o Vitória faz em Caxias 16 da primeira etapa lá Grêmio 0 Vitória 1 e a coisa vai ficando cada vez melhor pro time do Corinthians é placar de 1x0 tá na frente amigo torcendo no Coringão quem tá ouvindo no DDD 81 Coringão campeão abraço garoto tá no DDD 81 tá ligado na minha transmissão olha de novo o Flamengo na bola tirou pro gol faz goleiro do Palmeiras faz uma defesa espetacular que bole o Pras botou pra fora um lance realmente lindo amigo torcedor só tá começando o jogo e você ligado na minha transmissão 1x0 pro time do Palmeiras escanteio parabéns vem pro levantamento de bola vai autorizar o árbitro amigo torcedor autorizou o árbitro Edu Dracera subiu tiro perigo entrada da grande área Everton vem no gol Flamengo virizinho subiu a zaga empurrando essa bola pela linha lateral o arremesso manual escanteio tá apontando o árbitro ternauta esquina vem comigo quem tá no DDD 69 com telefone na mão e aplicativo ligado quem é boa tarde Jarbas aqui é Elisene de Alvorada do Oeste Rondônia Flamengo é bem um time de pipoqueiro mesmo já tão tentando complicar pra ver se o Timão não pisa em campo já campeão a vitória já tá 1x0 lá no Grêmio verdade vamos lá Flamengo quero ver o Flamengo ganhar do Palmeiras hoje obrigado pela audiência Elis tá aqui ouvindo minha transmissão você vê como é fácil você vai mandando o seu alô quem tá no DDD 37 tá com o aplicativo ligado aí ó quem é ô meu amigo Jarbas boa tarde é o Geraldinho de bom despacho ligado nessa transmissão o time aqui é um absurdo viu um abraço um abraço Geraldinho que obrigado que legal ter você também viu quem tá no 81 aí ó tá ficando fácil pro Corinthians é tá ficando fácil garoto não esquece de falar sempre o nome viu pra gente registrar aqui ó a sua audiência no aplicativo da Rádio Futebol placar de 1x0 vai vencendo o jogo o time do Palmeiras Flamengo vai perdendo pro Palmeiras e você ligado na minha transmissão aparece Tietê bota pra Mike um pouco mais atrás lateralmente vem a jogada por dentro abre pra Felipe Melo ganha espaço ganhou o espaço ganhou o terreno vai embora empurra pro Edu Luan chegou cortou a trajetória empurra pela direita já na ponta e esquerda abre pra Moisés Moisés voltou pro Edu Edu Dracena vai estudando de que forma vai pro ataque Felipe Melo tem marcado por 2 escapou no primeiro Felipe Felipe Melo vem abre pra Mike pela lateral jogou na ponta mas aí não teve jeito sentiu o pressionário voltou Edu pro Luan recupera pra Michel Barças a tabela foi solta ele foi pela ponta lança essa bola pela ponta para encosta na marcação rolou pro Moisés na entrada da grande era vamos vamos empurrou pra Dudu na entrada da grande era bate bate daí não não demora não Michel escapa do primeiro do segundo lançou essa bola cortinha pra Tietê Tietê pro Felipe tá de costas pro gol vai chutar vai virar empurrou tabela curta pra Edu Edu Dracena vem pra Domina de novo pro time do Palmeiras vamos Verdão busca o segundo do Antem 2 agora fica de novo na zaga e o Pras prefere sair jogando pela direita campo de defesa Grêmio empata tá empatado o jogo lá amigo torcedor Grêmio vitória tá empatado o jogo lá é isso aí placar amigo torcedor de 1 a 0 pro time do Palmeiras Palmeiras vai vencendo o jogo amigo torcedor de você ligado na minha transmissão ligado no aplicativo da Rádio Futebol Everton vem tabela de novo pera direita abre pra curtir a mão curto pra Moisés Moisés abre na tentativa chega a parar pra cortar de novo atrás de toda da bola domina pro time do Flamengo Coquiano chega encostando dominou preferiu voltar pro Arão Arão vem pela metade do campo busca o jogo empurra pra Rodolfo pela ponta vai embora de novo Rodolfo pro René ganha espaço ganhou terreno pra entrada da grande ela vai cruzar pra boca no gol na hora de bater pro gol dizia aconteceu hein a bola ia pra escanteio mas o grande Palmeiras evitou hein evitou escanteio praz de novo muito bom na bola Dede de 81 quem é? é José de Panelas Pernambuco que legal ter você aqui viu obrigado pela audiência e você que baixou o aplicativo hoje funciona assim ó você vai mandando o seu alô você vai mandando o seu recado é muito legal ter você também no aplicativo da Rádio Futebol Jarbas já que a bola saiu posso perguntar mas é lógico que pode qual que é a pergunta vi pelas redes sociais que você esteve hoje com a Rosana e a família do Pedro Nunes almoçando no restaurante Dinastia vi também fotos dos pratos que coisa mais linda as fotos que tirou você viu fiquei com água na boca só de olhar ah você ficou com água na boca você viu que coisa louca o almoço do restaurante Dinastia é um espetáculo lá viu você quer que eu mande um convite pra você pra você comigo lá se o convite rolar apareço na hora certo e você vai se surpreender com a minha beleza certo certíssimo se você falou tá falada viu se falou tá falado voz do Google uma zero o Palmeiras vai vencendo o jogo amigo torcedor e você curtindo o aplicativo da Rádio Futebol atenção amigo torcedor a Rádio Futebol marca você fica sabendo então então confirma 20 passados a primeira etapa computadores com processadores Intel na Brasil notebooks ponto com ponto BR tem é hora de girar amigo torcedor o tempo e o placar amigo torcedor é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo mais ouvido do Brasil girando o placar campeonato brasileiro vou girar o placar em nome da Black Tie loja de roupas aluguel pra casamento pra festa são 40 anos Black Tie girar o placar amigo torcedor da arena placar eletrônico aponta Palmeiras 1 Flamengo nada Nilson é isso aí Jarbas Duarte aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo oferecimento American Pizza e Chicken delivery de segunda a segunda Sorocaba conhece Virtues App infinitas possibilidades quer um aplicativo igual da Rádio Futebol fale com a gente Virtues ponto AG Rola bola e rola o gol Web Rádio Chapa 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 Yeah 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 Chapa Chapa Juarte Pois é Sou eu Eu tô aqui ó no aplicativo esportivo mais ouvido no país aliás obrigado você que baixou nosso app hoje viu muito legal ter você viu o Daniel tá dizendo que tá me ouvindo em Barbosa ele o Daniel Barbosa de Caruaru no Pernambuco ô Dani manda um abraço é Daniel ouvindo quero ouvir sua voz aqui cara faça faça nossa transmissão muito mais interativa com a sua voz aqui dando seu palpite seu pra cá viu Daniel isso é muito legal o cara tá vindo de longe hein fico impressionado internautas de várias partes do país e fora você tá fora do país aí me ouvindo ah então faz assim ó você vê que ali em cima no ícone tem o ícone do nosso aplicativo do WhatsApp grava um áudio aí com o nome, cidade, onde é que você mora quero saber de você, aonde curta a nossa transmissão, onde curta o aplicativo da Gário Futebol, tem palmeirense em Sorocaba me ouvindo aí, quem é? Boa tarde, Jarbas, Eduardo Pomodoro, narra mais dois gols aí tá, faça favor, 3 a 0 em cima desse menguinho aí, só o cheirinho pra eles abraço Eduardo, do restaurante Pomodoro lá em Sorocaba rapaz, esse restaurante é sensacional, viu? tem feijoada quarta, tem feijoada sábado, né? festival da parmegiana na sexta, ó, louco! manda um abraço pro Heitor aí, pra Mônica, pro Marcão, pras meninas aí, viu? restaurante Pomodoro, abraço Eduardo aqui o seu Palmeiras toca na bola de novo pela direita, vence o jogo último toque aqui o Dizinho, o árbitro tá apontando arremesso manual pro time, outra vez, do Flamengo cobrar aqui na direita campo de defesa, eu acho que vai ficar pro lateral mesmo, né? não teve jeito, o árbitro olhou aqui e botou pra lateral, né? Jarbas saiu sim, agora é lateral ah, tá certo, você tá esperto aí essa voz do gol que você é tão preocupado, porque às vezes toma conta ela narra o jogo aqui pra mim, né? caminha pela direita, para, para, vem movimentando a linha e pra tentativa de Diego Deverson chegou primeiro, tocou na bola, empurrou de novo pela direita volta pro Flamengo, outra vez, empurra pro Felipe Mero pegou o Dudu, perde a força de bola aparece, além da metade do campo Deverson vem, Palmeiras é inquieto opa, no meio do caminho, apareceu o jogador do time do Flamengo para, recupera na tabelinha de novo pela direita abre curta pra Rodolfo, Rodolfo, ganha espaço, ganha terreno vai embora pro time do Rio de Janeiro perde o jogo, terminou o Felipe e o Felipe ganhou do Luan escapou da marcação, botou pela ponta vai fazer o levantamento de bola pra entrada da grandeira, fez a finta René pra entrada da grandeira, tirou pro gol mas é fraca demais, hein? Tiro de meta, mas uma bobeira da zaga, né? O cruzamento aconteceu René tentou aí, de uma certa forma pelo Tietchan acompanhou mas já vai embora pela linha de fundo o árbitro tá apontando o saído de bola tiro de meta, tá apontando o árbitro amigo torcedor aqui no aplicativo da Rádio Futebol aplicativo esportivo no seu celular Jarbas, já que a bola saiu posso perguntar? Pode, mas você sempre pode perguntar a voz do Google Posso tomar a liberdade de convidar os nossos internautas em gravar um áudio para o intervalo? Será tipo o nosso comentarista vai falar no intervalo o que acha Jarbas? Eu achei ótimo o seu tipo viu, você se entrou na moda tipo comentarista ô voz do Google você tá demais voz do Google placar de uma zero o Palmeiras vence o jogo e você ligado na minha transmissão ligado no aplicativo do Futebol ao Vivo DDD 79 quem tá no DDD 79 tentou ligar pra mim, viu durante a transmissão não consigo atender você, filho grava um áudio com o nome a cidade vai ser legal ter você aqui, viu vai ser muito legal ter você também no aplicativo do Futebol ao Vivo tá ouvindo aí 25 passados você tapa primeiro o Palmeiras vai vencendo o jogo o Palmeiras vai vencendo a partida pelo placar de uma zero mas é muito legal, hein ô voz do Google tão curioso aqui, viu bola tá rolando o Palmeiras vai ganhando no Flamengo o que que tem de busca aí, né porque o Google é um lugar onde você busca as coisas, né você quer saber de tudo você tem lá como é que tá muita pergunta aí tão buscando o que voz do Google olha Jarbas o domingo está divertido temos aqui em meus buscadores vários assuntos desde teste de gravidez a unha encravada na verdade Jarbas não vejo a hora desse domingo acabar ainda bem que tem você e sua rádio futebol para dar uma aliviada ah, obrigado aí pela consideração voz do Google quer dizer que estão perguntando aí sobre gravidez sai fora ô louco, hein hein, nada conta mas pelo amor de Deus ah, o encravado também ah, meu Deus do céu jogo tá parado de novo na direita aqui esse assistente aqui do árbitro que fica na minha frente aqui esse cara é o Zé Eduardo, hein é o voz do Google é o Zé Eduardo que tá na minha frente aqui o Jarbas esse que você citou não é o José Eduardo o menino que você se referiu é o Maurício Coelho ah, tá bom então desculpa aí aparece Tietê recupera na tabelinha Tietê vem Tietê dominou mas aí acabou perdendo na bola aí apertou o domino Deverson vem Palmeiras de novo vem pra entrada na grandeira vamos Verdão vamos, vamos busca o segundo segura Eduardo levantamento o Eduardo o Pomodoro tá lá roendo as unhas mas não queima a camisa não viu Eduardo Eduardo quando fica nervoso não há quem segure esse rapaz queima a camiseta do time o Edu pelo amor de Deus né um abraço Eduardo eu não quero assistir jogo do seu lado nunca cara placara de 1x0 pro Palmeiras quem tá no 79 aí ó alô Jabas quem é? boa tarde boa tarde que é Afonso da cidade de Lagarto boa Afonso eu sou coritiano mas tô torcendo pro Flamengo legal Afonso um abraço pra você Lagartos Dedele 79 tá ouvindo a minha transmissão aparece aqui uma falta o Diego Alves tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade aí não teve jeito botou pra fora essa bola ela foi pela linha na tela um arremesso amigo torcedor o tempo vai passando e você curtindo a minha transmissão aplicativo na Rádio Futebol Ropenta a bola de novo pela direita campo de defesa Michel Michel tocou na bola demoro de novo apareceu voltando não tem muita pressa o cara né recupera na tabela voltou essa bola pela direita pro Rodolfo em cima do Deus tá apontando o árbitro uma falta jogo tá parado de novo amigo torcedor na direita aqui no campo de defesa Palmeiras vai vencendo o jogo pelo placar de Mazel e você claro você claro curtindo a nossa transmissão curtindo o aplicativo do futebol ao vivo uma passadinha pelo nosso placar ao vivo tem muita bola rolando hein como é que tá o jogo do Grêmio hein o jogo tá tá rolando lá em Caxias do Sul né como é que tá o Flamengo e Vitória aliás o Grêmio e Vitória a voz do Google o Grêmio e o Jarbas vai empatando com o Vitória ah legal lá tá um a um no Rio Grande no Sul Deverson perdeu recuperou voltou na tabelinha aparece o Flamengo na resposta ganha espaço ganha terreno empurra pera direita pra não Aranguinha além da metade do campo vai lá empurra pela ponta direita lança essa bola de novo outra vez pra entrada da grande era pra Clayson voltou da bola empurra pela ponta adiciona a zaga aparece Moisés pra cortar a trajetória da bola pela direita no seu campo de defesa olha que bola René rolou pra entrada da grande era vai disparar pro gol bateu de novo travado na zaga o árbitro tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade amigo torcedor do time do Palmeiras a gente vai dar aqui um abraço pro Pedro Nunes estive com o Pedro hoje almoçando no restaurante Dinastia foi muito legal viu Pedro obrigado pela sua presença levar sua esposa sua netinha uma graça sua filha que legal Pedro estamos montando uma grande parceria aí pro shopping Sorocaba aliás um shopping realmente que presta serviços pro sorocabano muito legal viu então durante esse final de ano vamos estar mostrando muito sobre o shopping Sorocaba estaremos no meio de semana agora um dia antes do feriado do feriado né do dia antes anterior ao feriado nós teremos aí a pré-estreia de mais um filme Liga da Justiça vamos ver esse filme aí aliás você que tá querendo ver esse filme aí não esquece hein essa semana a pré-estreia Flamengo vem Flamengo vem na tabelinha tentou batendo no cruzamento o Felipe chegou o Felipe Melo rasgando tirando o perigo da entrada da grande área então eu tenho convite pra esse né pra essa pré-estreia lá no shopping Sorocaba vai ser muito legal ter você viu então você vai deixando o seu nome aí a gente vai sortear você que é de Sorocaba olha que legal hein olha que legal pré-estreia Liga da Justiça escanteio pro time do Palmeiras cobrado aqui na direita vai autorizar o árbitro mas que demora pra autorizar agora vai autorizou levantou na entrada na área fugiu a zaga o Flamengo pegou o contra-golpe hein não grande chance do Flamengo empatar mas não teve jeito não quem tá no Delerê 77 tá ouvindo minha transmissão viu quem tá ligado aí com o celular na mão hein quem é sou corinthiano o brasileiro é um pra mim não me interessa mais não deixa aí pros outros se matar aí que eu sou campeão falou que tá fazendo junto do Eduardo Magalhães Bahia abraço garoto obrigado pela audiência viu foi muito bom ter sua voz aqui você viu como é fácil você vai mandando alô vai mandando o seu recado aonde curte para vem para na bola empurrou pra entrada na grande ela vai bater para o gol tietê corta na hora Fica fora da grande área de novo mas houve falta o árbitro tá parando o jogo para apontar uma irregularidade primeiro do jogo cartão em campo amigo torcedor a rádio futebol marca Intel confirma 32 voltas do ponteiro da primeira etapa computadores com processadores Intel na Brasil notebook.com.br tem é hora de girar amigo torcedor o tempo o placar do aplicativo mais ouvido do Brasil girando o placar campeonato brasileiro vou girar o placar amigo torcedor aqui no super futebol ao vivo Palmeiras vai vencendo o Flamengo você sabia disso? 1 a 0 para o Palmeiras aqui no futebol ao vivo no aplicativo esportivo mais ouvido do país é isso aí Jarbas Duarte aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo oferecimento clinical odontológica total consultório exclusivo para o odonto pediatria alfapolo camiseta polo do P ao GG 5 alfapolo a fábrica de uniformes do Brasil web 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 rádio chapa 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 O pai, a mãe, Eduardo e a Mônica O encontro desses dois aí Abraço Felipe Que não vem, o seu Palmeiras vem O seu Palmeiras vem, Felipe na entrada Na grandeira, dominou na cara do gol Vai entrando, vai entrando, vai entrando Entrou, entrou Entrou É do Palmeiras Ele de novo Deve, só não perdoa Marca, aos 35 Da etapa primeira, faz o segundo gol Do Palmeiras na arena Deve, só ele de novo Não perdoa Marca, faz outra vez A torcida do Palmeiras irá Loucura E o Palmeiras Quartou na partida Transformando a lealdade Em padrão Sabe sempre levar Que decide mostrar Que de fato é Impressionado no jeito Que esse cara bateu na bola Davison Bota de novo Lá na rede Explode a galera do Palmeiras Em todo o país Você tá fora do país? Eu quero ouvir sua voz aí, filho A minha rádio é a sua voz Taca-lhe pau Comandante daquele garoto Taca-lhe pau 2x0, amigo torcedor 2x0 O jogo O tempo vai passando Entel confirma 36 Da etapa primeira 1x0 2x0 2x0 Para o Palmeiras Quem tá no DDD 77 É o Pedro Alô, Elis Elias Um abraço, Renato Do 79 É você, Afonso O Javos Kika Vem um time desse Do Flamengo Gastou milhões e milhões De dinheiro E tá perdendo Não tem condições Um time desse do Flamengo Um abraço, Afonso Legal também ter você Claro Claro Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Tem alguém no sul Me ouvindo aí Quem é? Jarbas Duarte Inter versus Vila Nova 1x1 Neste sábado Muita gente no estádio Eufunes Anhol Porto Alegre Um grande abraço Abraço, Eufunes Tá no sul do Brasil Te Barbardade, hein? O Pedro Diz que você Antônio na transmissão Aqui Um abraço pra você, cara Aliás, eu gostaria Que o Eufunes Que vem do sul do Brasil Eufunes Desde que você participou Aqui pela primeira vez Falando o que é tchê O que é bá Faz o seguinte Grava aí um outro áudio Pro intervalo Explicando Por que tchê E por que bá Tem um monte de cara Perguntando Se prepara aí Um material pra gente Pro intervalo Eufunes Vou aguardar você Por que tchê E por que bá Porque bá É verdade A gente vai saber No intervalo Com Eufunes Aqui aparece de novo Outra vez O time do Palmeiras Michel Bastos Cortou Abre pela ponta Esqueira Solta a bola de novo Abre pra Felipe Belo O Felipe Na raça Ganhou Espaço Dominou Botou a sábana Em pulca Sábana Pela linha lateral Arrebeia subaral Para o time do Flamengo Cobrar o tempo Vai passando Estamos caminhando Para o finalzinho Dessa primeira etapa E você curtindo O aplicativo da Rádio Futebol O aplicativo esportivo No celular O árbitro Chama atenção Passando E você ligado E você ligado Na minha transmissão Ligado No aplicativo Na Rádio Futebol O jogo está parado Aqui O Gizão Chamou a atenção Aqui De um monte de gente Eu não entendi Essa aí Viu O árbitro Chamou a atenção De um monte de gente Mas aí Vai ficar para a lateral O árbitro Está apontando Aqui a saída de bola Na direita Campo de defesa Você ligado Na minha transmissão Ligado No aplicativo Na Rádio Futebol O aplicativo esportivo Do seu celular 1 a 1 Grêmio e vitória Em Goiânia 0 a 0 Atlético N Esporte Muito legal Ter você também Aqui Viu O árbitro Vai chamando A atenção Aqui Na direita Campo de defesa E o jogo Está parado De novo Aqui A gente vai dar Um abraço Para o Pedro Lá do Shopping Solocaba Pessoal do Cineplay Solocaba Que legal Vem aí Liga da Justiça Vai ser Uma pré-estreia Nós vamos estar nessa Um abraço Para todos Do Cineplay Solocaba Um abraço Pedro Aqui o Palmeiras Vai vencendo o jogo Pelo placar De 2 a 0 Para o Palmeiras Na arena E aí o árbitro Para de novo Para apontar Uma irregularidade O Edgar Está ouvindo A minha transmissão Fora do país O Edgar Um abraço Para você Cara Olha que legal Ter você Também Aqui No futebol Ao vivo Betade do campo Volta ao time Do Flamengo Flamengo Vem Tabela Foi solta De novo Para a direita O Mengão Tocou na bola Empurra Para a tentativa De René René Ganha espaço Ganha terreno Voltou Para Lucas Paquetá Lucas Vem na bola Lucas Dominou Parabéns aí, viu? Grande no Guia! Placar de 2x0, o Palmeiras vai vencendo o jogo! E o Arbott tá parando o jogo aqui pra apontar uma outra falta, viu? Jarbas, aproveitando a sua grande audiência lá em Sergipe... Fala, Edu. Manda um abraço lá pro pessoal de Lagarto, Aracaju, reachando os Dantas lá, tá? Tem um parente lá, manda um abraço pra todo mundo aí. Manda um abraço, eu duvido... Eduardo, você tá ouvindo aí? Eu duvido você colocar alguém de lá pelo seu WhatsApp. Pede pro cara gravar um áudio pro seu WhatsApp e você manda pra mim. Ah, eu sou assim, eu não gosto de mentir sozinho, entendeu? Quando o cara fala, tem que provar, viu? Entendeu? Tem que provar. No caso do seu restaurante aí, é aprovar. Não, também é aprovar, né? Rapaz, que que é isso aí no Pomodoro, Sorocaba, hein? Tem Festival da Parmejana Sexta. A feijoada de quarta e de sábado, negócio absurdo de bom. Um abraço, Eduardo! Eduardo! Heitor tá por aí, é? Manda um abraço também pro Heitor. 2x0 o seu Palmeiras, Eduardo. Vai vencendo o jogo! E o Felipinho tá feliz aí, é? Ah, garoto! 2x0 o Palmeiras aperta de novo, a linha da metade do campo voltou. O dirigiu, ela foi embora. Bateu de novo em alguém aí e foi embora pela linha lateral. 43, amigo torcedor em Goiânia do Atlético Goianiense. Esporte cada vez com problemas, hein? Cada vez mais estão botando o cara pra baixo, hein? Esporte, Recife vai perdendo o amigo torcedor. Flamengo vem de novo na tabelinha, de novo pela direita, campo de defesa. O árbitro tá olhando só ali, a saída ficou de novo. Outra vez aqui, amigo torcedor, pro time do Flamengo cobrar. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca! Intel confirma 42 voltas, tá ouvindo aí? 42 voltas, primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br. Vou girar, amigo torcedor, o placar do Campeonato Brasileiro. No aplicativo esportivo mais curtido do Brasil! Girando o placar. Campeonato Brasileiro girando o placar em nome da Medinet. Exames ocupacionais. Sua empresa precisa desse parceiro, hein? Medinet Sorocaba é uma rede, tá? Em todo o Brasil e também em Sorocaba. Girando o placar Medinet na arena. Palmeiras 2, Flamengo 0, Nilson! É isso aí, Jarbas Duarte! Aqui o futebol é ao vivo! E no aplicativo! Oferecimento Grupo Destaque. 11 marcas, 27 concessionárias. Get Corretora de Seguros. Façam seguro dos seus eletrônicos. E BrasilNotebooks.com.br. Produtos da Apple com preços e condições que você vai gostar! Jarbas Duarte Rádio Futebol ao vivo! Pois é, sou eu! Eu tô aqui, ó! Você viu aí? Hein? Tô no som do seu celular, cara! Como eu gostaria de saber como é que você baixou o meu aplicativo? Grava um áudio aí! Jarbas, eu baixei porque um cara me indicou, eu baixei porque um cara me pagou. Não, não paga nada, filho! Você é louco! Não paga nada, filho! São um bando de loucos curtindo o meu aplicativo aqui no Futebol ao vivo! O Valtinho tá onde? Tá em Manaus, Valter! Valtinho! Grande Jarbas Duarte, um forte abraço pra você! Hoje é a capital do Amazonas, teve uma chuva muito forte de manhã, temperatura mais amena desse período de tarde de domingo, todo mundo aqui ligado na Rádio Futebol ao vivo! Forte abraço! Bom abraço! Um abraço! Valtinho, o Valtinho, saudade do amigo, viu? Olha o que é a internet, gente! Eu trabalhei em 1900 e quanto foi que lá, Valtinho? Eu nem lembro mais, cara, acho que foi em 87, né? Trabalhei com o Valtinho na Tupi e depois nunca mais vi o cara! E a gente voltou a se encontrar aqui, ó, pelo aplicativo ilegal, Valtinho! Alô! Manaus, também ligado na minha transmissão, tem alguém em Cuiabá aí, ó? Oi, Jardim, tudo bem? Ô, Rodrigo! Rodrigo Sérgio, Cuiabá! Parabéns pela transmissão, hein? Obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado, Rodrigo! Rodrigo Sérgio, tá lá em Cuiabá, no Mato Grosso, também ouvindo minha transmissão! Você é o outro que sempre acompanha meu trabalho, viu, Rodrigão? Você é fera, Rodrigão! Você é um cara legal demais, Rodrigo! E eu realmente curto quando você participa, viu? Agora, seu amigo, você tá bem de saúde? Tá tudo bem? Tá fazendo aquelas caminhadas lá? Ei, Rodrigão! Um abraço pro Anselmo, seu pai também ligado! Na minha transmissão, ligado no aplicativo da Rádio Futebol! Tem um cara me ouvindo no Paranapanema, né? Oi, Dan, tá ouvindo aí, Dan? Quero ouvir sua voz, cara! Nosso aplicativo é sim, cara! É! Nosso aplicativo é sim, interativo! Finalzinho 45 passados, etapa primeira! Palmeiras vai vencendo o jogo 2x0! Bom, o Palmeiras tá vencendo o jogo, não rola mais, viu, gente? É, toma lá de cá! Ela vai ficar de novo pela direita, amigo torcedor, tocando na bola de novo o time do Palmeiras! E o Palmeiras vai, amigo torcedor, no finalzinho, o árbitro vai pedir a bola! Atenção, amigo torcedor, o árbitro pediu a bola! Atenção, Brasil, você curtindo o aplicativo do futebol ao vivo, pediu a bola! Acaba a primeira etapa na arena, Palmeiras tem 2, 2x0! O Palmeiras vai vencendo o jogo 2x0! É, não tá fraco o Palmeiras aqui, viu, gente? Deverson fez aos 13, Deverson fez aos 35! O segundo foi de cabeça, Deverson foi de elevador, o resto foi de escada! Por isso, o atacante do Palmeiras chegou primeiro na bola! O Grêmio vai empatando com vitória, o Atlético de Goiás é vencendo vitória! Logo mais à noite, 18, Bahia Atlético, Curitiba e Ponte Preta, né? Nós teremos Cruzeiro e Fluminense! E na segunda, Chapê pega o Santos! Cobertura completa pra você também no Campeonato Brasileiro! Eu vou pro intervalo, mas voto já, viu? Segura aí que eu voto já, já, no nosso intervalo interativo do aplicativo do futebol, viu? Vai dando a sua opinião, vai dando aí o seu placar também, não é? Nilson Ribeiro! É isso aí, Jarbas Duarte! Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio! Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa o seu computador, se informar e ficar sempre sento por dentro do que tá rolhado. Então, é só teclar! www.rádios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor.globo.com Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil, o Betonete Agora vamos ao vivo com o nome do jogo, Betinho Carioca O nosso repórter Delay está no gramado, ao lado dele É uma chamada via internet O Betinho já tá falando aí, ó A gente veio batalhando e a gente conseguiu notar nosso futebol, graças a Deus E foi muito importante, muito obrigado, obrigado, obrigado para as expressões É, nós tivemos um problema com o Delay, mas o programa volta já, você fica aí, tá? Bom, produção, e aí? Delay, né? Não colocou o vivo tudo ainda, né? Eu já sabia E aí, eu faço o que aqui? Eu tô sozinho aqui Não faça como o Delay, vem logo pro time do vivo tudo Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol Ele precisa dar um jeito na vida dele Transformar o Brasil numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo Continua em dois anos de curso Você conquista um certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue A Dona Resolve tem a solução ideal para facilitar o seu dia a dia Com profissionais qualificados, segurança, rapidez e garantia Oferecemos serviços de limpeza residencial, comercial, diaristas, passadeiras e até cozinheiras Também contamos com o Resolve Clean Método exclusivo onde levamos todos os produtos e equipamentos até a sua casa Viu como a Dona Resolve pode te ajudar? Solicite nossos serviços pelo site DonaResolve.com Dona Resolve Limpeza e facilidades Soluções para o seu dia a dia Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online Está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil Você já conhece as vantagens de ter um app para a sua rádio? A rádio vai aumentar a audiência Patrocinadores e artistas interagindo com a sua rádio Você pode fazer entrevistas, apresentações e transmissões ao vivo por meio de streaming de áudio e vídeo Acesse www.appradio.pro e conheça a melhor solução de apps para rádios do Brasil Com projetos personalizados e monetização administradas pelas rádios Cantores do meu Brasil Você precisa divulgar uma música Apresentando seu trabalho com um app, você consegue tudo isso Divulgar para várias pessoas ao mesmo tempo Interagir com os fãs Marcar shows e muito mais Acesse www.appcantor.xyz É o melhor aplicativo para a sua banda App Television Box Transforma em uma super smart TV Com recursos avançados Onde você poderá acessar o seu canal preferido Além disso, tem a possibilidade de configurar listas e filmes disponibilizados diariamente Venha para o futuro do entretenimento digital Acesse www.apptelevision.xyz Confira todos os recursos tecnológicos Seu estabelecimento está precisando de um catálogo digital Onde o seu cliente possa efetuar o pedido, pagamento e o rastreamento da entrega em tempo real Acesse www.appentrega.xyz E solicite uma demonstração para seu estabelecimento Seu restaurante pode ir além com a utilização das ferramentas tecnológicas Com o app Restaurante, você atende seu cliente de forma rápida, organizada e barata Solicite um representante pelo site Acesse www.apprestaurante.xyz Intervalo na Arena Sete minutos para seis Você ligado, dois Palmeiras, zero Flamengo Super Futebol ao Vivo Acesse www.apprentaurante.xyz É a jornada esportiva Mostrando a garra do nosso futebol Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Jornada esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol pela internet ponto com ponto br Eu vou navegar pela internet Futebol ao vivo Vem aí, Jarbas Duarte A voz da internet Muito bem, amigo torcedor Estamos com cinco minutos pra seis da tarde Que legal ter você, viu, aqui Curtindo a minha transmissão, curtindo o aplicativo Aqui do Futebol ao Vivo Deixa eu dar uma passadinha com os internautas que navegam comigo aqui O Tomazini Querido Tomás O Alfaiate dos Cracos tá aqui comigo Tomás Deixa eu tomar um aibirá aqui Você já bebeu a ibirá, Tomás? Essa água aqui é uma delícia E essa que eu tô tomando é com gás ainda, hein? Geladinha, mineral e alcalina, PH, semana de dez Tá ouvindo aí, Tomazini? É, Jarbas Duarte Tomazini é o Alfaiate Não é que eu tava chegando Eu tava na rua, cheguei, liguei agora Tamo junto O jogo tá bom, hein? Hoje o Palmeiras vai levar essa, hein? Se Deus quiser Um abraço, Jarbas Duarte Um abraço pra você Pra mulher do Google Ela é maravilhosa Ela é linda, Tomazini Aliás, ô Tomaz Amanhã acho que eu vou dar uma passada aí, viu? Buscar aquelas camisas que você prometeu pra mim, viu? Onde eu vou com as camisas que o querido Tomazini faz? Só não me pergunto O cara às vezes quer pegar em mim, Tomaz O cara quer pegar no pano da minha camisa Pega assim, ôi, 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 para aí Fala, mas que pano que é esse, filho? Tomazini O Alfaiate dos Cracos E quando eu tô com o terno do Tomazini Então o cara quer pegar por dentro, assim Botar a mão no borso Lá em Cesarela Deixa eu botar a mão no seu borso Que isso, filho? É, Tomaz É, esse terno O seu faz Lá em Cesarela Tomazini há anos É o Alfaiate dos Cracos Faz ternos Pra times de futebol De várias modalidades também esportivas Pra políticos, né? Os caras pagam, né, Tomaz? Pagam É, Tomazini Você realmente é uma figura Manda um beijo pra Ana aí Pro Miro Pra toda a família Querido Tomazini O Alfaiate dos Cracos Tá aqui comigo No aplicativo da Rádio Futebol Quero ver se amanhã eu passo Pra tomar um café com você E com a Ana aí, tá? Um abraço pra você Obrigado pela audiência Tomaz Deixa eu ver quem mais Tá ligado aqui, ó Ah, eu perguntei agora há pouco Na transmissão Por que que os caras No sul do Brasil Falam Tchê É, eu vou atrás dessas informações Pra você Tem muita gente que perguntando E o Fones Esse cara que mora no sul Tá sempre comigo aqui Tem a fala dele também Lembra o sul do Brasil Explica pra gente, é o Fones Fones Fala, amigo Fones 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 Sejam este do Rio Grande do Sul Uruguai Ou Argentina Significa algo como cara Moço Mas de uma forma Muito carinhosa Entendi Já que é Herança dos Guaranis Onde quer dizer amigo Eu Fones Anhol Porto Alegre Ô garoto Obrigado, eu Fones Acho que deu pra entender Bah Você é Barbar E o Fones Tem uma voz gostosa, né? Bah Obrigado, eu Fones Que legal, cara Eu sempre curto Quando você Manda seus áudios aqui Aliás, eu curto Todos que participam Das nossas jornadas esportivas É sempre um prazer, viu? Eu Logo que eu saí Do Rádio Esportivo de São Paulo Trabalhei Quem conhece um pouco Da minha carreira Comecei em Cesario Lange Narrando no banheiro de casa Eu tinha dois ouvintes, viu? Não Às vezes tinha um só, né? Às vezes só a minha mãe me ouvia Depois meu pai começou a acompanhar Meu irmão Detestava Mas como não tinha como mudar de estação Porque eu tava no banheiro de casa Ah, Juvenal Ele não gostava Mas tudo bem Valeu E aí Comecei em Sorocaba Campinas Santos São Paulo Foi muito legal Viu uma carreira bastante gostosa Não ganhei muito dinheiro Mas ganhei muitos amigos Como por exemplo Esse cara que participou agora há pouco O Tomazinho Of Aeteros Classes Conheço o Tomaz Desde 85 Eu acho, né Tomaz? É legal Um abraço pra você, cara E o Funes também agora Participando sendo nosso amigo aqui No aplicativo da Rádio Futebol Deixa eu ver Tem um cara no Rio de Janeiro Me ouvindo aí É sério Quem é que tá no Rio aí, ó? Boa tarde, Jarbas Aqui é o Roberto Duque de Caxias Ô, Roberto Poxa Torcendo pro Flamengo hoje Mas não tem jeito O Palmeiras tá ganhando do mesmo jeito Tô até desanimado Melhor ainda que o Timão ganhou, né? Vamos pra cima dele Um abraço, Jarbas Bom jogo aí Vamos torcer aí, né? Pro Flamengo ganhar Ah, legal Obrigado, Duque de Caxias Eu fico sempre chateado Quando vejo uma notícia Sobre o Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa É algo assim espetacular Quem tem tempo de passear um pouco No Rio de Janeiro É muito legal Foi dia desses aí Campos Fazer um evento Achei muito legal Tranquilo, né? Mas existem Em como todas as grandes cidades Em vários pontos Em alguns pontos complicados Mas eu torço pra que Tudo realmente Se desenvolva Da melhor maneira de paz No Rio de Janeiro É difícil É Mas quem confia Quem acha possível Isso acontecer E com, claro Com a boa vontade De nossos políticos A gente vai mexer Com tudo isso aí E melhorar Deixar esse Rio de Janeiro Cada vez mais bonito Um abraço pra você Aí em Duque de Caxias Que legal Como é que é o nome Do cara do Duque de Caxias? Boa tarde, Jarbas Aqui é Roberto Duque de Caxias Ah, garoto Um abraço, Roberto Deixa eu registrar aqui Roberto Obrigado pela audiência Viu, Robertão? Legal ter você também, cara Deixa eu ver quem mais navega No nosso intervalo Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol Tem muita gente Mandando alô aqui, viu? Que legal, rapaz Dere 47 Dere 72 Puxa Fico também feliz Em saber que você Navega aqui Pelo aplicativo Da Rádio Futebol E curte a nossa transmissão Querido Roberto Monteiro Ô, Monteiro Um abraço pra você também, cara Estamos no intervalo O Palmeiras Vai vencendo o Flamengo Pelo placar de 2 a 0 Roberto Monteiro Durante muitos anos Repórter da Rádio Bandeirantes Trabalhou em várias emissoras De São Paulo Esporte TV Como comentarista, né? O Roberto Sempre foi um bom profissional Realmente um cara Que batia de frente Com vários atletas Porque o repórter, né, Roberto? Tem que ter uma técnica, né? O cara que é molinho Com medo de fazer pergunta O Roberto Não tinha esse negócio não, viu? Batia de frente com os caras Quando o jogador Saia do vestiário Por túnel E via o Roberto E fala Ih, rapaz Deixa eu sair de perto Ah, Roberto Repórter como você Não existe mais Falo com todas as palavras Sem medo de errar Não existe mais Viu, Roberto? Além da saudade Que eu tenho do amigo Um abraço Roberto Monteiro Olha, acho que quero ouvir Sua voz aqui Quando você quiser participar Será muito bem-vindo Viu, Roberto Monteiro? Deixa eu ver quem está No Mega 9 Também ouvindo a minha transmissão O Erigar Quem está no 81 Me ouvindo aí? Quem é? Oi, Jarba Meu nome é Bianca Ô, Bianca Tenho 7 anos Ah, que delícia Um beijo pra você, Bianca 7 anos Olha que legal, hein? Muito bom, hein? Muito legal Aqui no aplicativo Da Rádio Futebol E o querido Walter Querido Walter Corrêa Mora em Manaus Também participou aqui Da jornada O Walter está criando lá Uma web rádio E vai com certeza Retransmitir o nosso som Em jogos do Campeonato Brasileiro E vai ser Vai ser muito legal, viu? Com muito prazer Que eu vou falar também Na sua rádio No interior Aliás, em Manaus Capital do Amazonas Está aí o Valtinho Curtindo a minha transmissão Aliás, se você tem Uma web rádio aí E quer transmitir Vai ser sempre um prazer Viu? Vai ser sempre um prazer Ouvir você Intervalo de jogo Na arena O Palmeiras Vai vencendo o jogo Pelo placar de 2 a 0 E você, claro Curtindo aqui A minha transmissão Curtindo o aplicativo Da Rádio Futebol O quê? O meu advogado Está ouvindo aí também? Uhul Doutor Jospeiro de Oliveira Está me ouvindo aí? Tudo bem, doutor? Pronto, Jarbas Boa tarde Tudo bem? Tudo ótimo Começando o segundo tempo 2 a 0 Meu amigo Boa transmissão Para você Saudade Semana Vamos nos ver Amanhã Durante a semana Ah, fiquei sabendo Que você esteve lá No Dinastia hoje Me fale aí Como é que foi a A comida Foi carneiro Que você comeu hoje lá Um abraço Para você Um abraço De todos aqui Família toda ouvindo Obrigado Um abraço Doutor Josmeiro de Oliveira Manda um beijo Para a Estéria aí Para os gêmeos Que estão chegando O jogo vai começar A segunda etapa Foi muito legal Viu, doutor? Estive lá com o Pedro Nunes Com a família Pessoal do Shopping Em Sorocaba Aliás, pessoal do Shopping Que vai estar na próxima Quinta-feira Comendo lá Um cordeiro, né? Hoje foi um medalhão Viu, doutor? Teve lá risoto Coloquei você na minha rede social Muito legal, viu? Aliás, seu restaurante É algo espetacular Lá em Sorocaba Dinastia Alta Gastronomia Um abraço, doutor Aqui está tudo pronto Vai começar a segunda etapa Amigo torcedor Eu não sei como acaba Mas sei quando começa A mudança começou Bola, bola, bola Enrola o gol Web rádio Jarbas 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 Duarte Vem aí Mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é Sou eu Eu estou aqui Um aplicativo esportivo No seu celular Está começando Segundo tempo 2x0 para o time do Palmeiras Palmeiras vai vencendo o jogo 2x0 Metade do campo Sai o jogador do Palmeiras Felipe Melo vem Levantamento Vica na esquerda Para a direita Abre para o Michel Michel Bastos Ganha espaço Ganha terreno Vai embora o cara Pela ponta A direita Abriu para o milharão Na direita Campo de defesa 79 ao dedo O Jarbas Por que Guerreiro No Flamengo Ele se acabou E no Corinthians Ele jogava bem E no Flamengo Não joga quase nada É rapaz É treinador Isso viu O cara dá liberdade Para o cara É igual você Quando você tem um chefe Que é chato Você não consegue desenvolver Ou um gerente Que comanda você Quando você vai Para outra empresa E o cara dá Tira liberdade Dá tranquilidade Para trabalhar Não é melhor De repente é isso Flamengo vem Caminha pela delita Aparece para Dudu Dudu Ganha espaço Ganha terreno Pela ponta Tentou Bateu para o gol Bateu travado Na zaga No comecinho Na segunda etapa Michel Bastos Vem na tabela Empurra para Moisés Moisés Recebe na entrada Na grande era Buscou Tietchan A boca Subiu a zaga Tirando o perigo Na entrada Na grande era Sem nenhum perigo Placara de 2 a 0 Vai vencendo o jogo Palmeiras Jarbas Já que a bola saiu Posso perguntar Ah pode sim Pessoas me perguntam Quanto tempo tem a rádio Futebol ao vivo Posso confirmar Que a sua rádio Foi criada Em outubro de 2008 E que ano que vem Completa 10 anos Ah pode confirmar Isso mesmo Outubro de 2008 Vai completar 10 anos Olha que legal Obrigado pela audiência Aí gente Obrigado Voz do Google Metade do campo Quase na marca De 4 Quase 4 O tempo vai passando E você é ligado Aqui na minha transmissão No aplicativo da rádio Futebol E quanta vez que eu penso Nesse cara E lembro dele Lembro daquele apresentador Que lamentavelmente Deixou a gente Mas esse está vivinho Da Silva Marcelo de Rezende Corretor de móveis Está lá em Sorocaba Me ouvindo Um abraço Marcelo O Marcelo também Foi lá Na nozinha de aplicativos E baixou Rádio Futebol Oh Marcelão É Quero ouvir sua voz Aqui ó Metade do campo Voltou Da metade do campo Abreu Vinícius Júnior Acabou encontrando Em impedimento O árbitro Bandeira está parando O jogo Para apontar A irregularidade Então prepara aí Que a gente transmite Os jogos aí também Na sua rádio Viu Valtinho Viu Walter Sim é verdade Mas vamos tentar Trabalhar essa parceria aí Nós que vamos tratar E falar um pouco mais Sobre o cooperativismo Também sobre o empreendedorismo E trabalhar com esse povo aí Que está lutando bastante Aqui no estado do Amazonas Para viver E conseguir aí Trabalhar Entendi Nesse ramo de negócio Nesse ramo da economia Que é o empreendedorismo Forte abraço Muito bem Walter Correia Vai estar comigo aqui A bola está parada Está parada o jogo E aí primo Como é que estão por aí Mande a exordem aí Primo Está gostando do jogo aí Primo Flamengo e Palmeiras O nosso freguês velho Primo Pronto Jaibas Está aí Mais uma audiência Para você Eu gostei Quer dizer O Eduardo Está lá em Sorocaba Me ouvindo Ele falou que tinha um cara lá Onde é que é o lugar mesmo Aí Eduardo Que você falou Rapaz Eu esqueci o nome Cara Eu fui no médico Falei Doutor Estou esquecendo A senha do banco Estou esquecendo O nome da rua A senha Da chave do carro Estou esquecendo De tudo Estou preocupado Aí o meu médico O meu médico falou Desde quando foi isso Eu perguntei para ele O que O Eduardo Como é que chama o seu primo Aquele cidade que é Ele gravou a voz do cara Falou Primo está ouvindo lá E foi mesmo É Olha o primo aí Olha lá Fala primo E aí primo Como é que está por aí Primo É o primo Escanteio Escanteio Para o time do Palmeiras Agora está rolando aqui Eu tenho uma preocupação Aqui cara Ultimamente que eu tenho pedido Para Deus E tem me atendido Eu peço aqui Para o ouvinte De prova Muito legal Ter você também Aqui no aplicativo Na Rádio Futebol Tem cara em Goiás Me ouvindo aí Valparaíso DDD61 Quem é? Boa tarde Meu amigo Jarbas Quem é? Aqui quem vos fala É o Isaac Valparaíso De Goiás Oh garoto Palmeirense Palmeirense Dá-lhe Palmeiras Talvez não dê Para chegar no título Mas Nem Nem tudo são rosas Nem tudo são flores Na caminhada da vida Fazer o que Né? Verdade Abração Jarbas Abraço Para nós Especialmente Para o meu filhinho Davi Que hoje completa Três anos Tá bom? Obrigadão Fica na paz Vamos que vamos Dá-lhe Palmeiras Legal garoto O Isaac está em Valparaíso Em Goiás Oh Isaac Obrigado Banda um beijo Para o Davi Fazendo aniversário Para a esposa Que legal cara Obrigado Isaac em Valparaíso Também ligado Na minha transmissão Flamengo vem na resposta De novo do comecinho Da segunda etapa Luan tira o perigo Da entrada da grande E ela voltou Para o time do Flamengo Fica com Everton Everton Ribeiro Tocou na bola Empurrou para aí Arão Arão Na bola Trocou de perna Botou para a entrada Da grande E ela vai bater Para a boca Chegou Luan Tira o perigo Da entrada da grande E ela machica Na zaga outra vez Da bola O nosso Google Tem jogo Segunda-feira Na segunda Jarbas A Chapecoense Pega o Santos Ah verdade O Santos joga Contra a Chape E você é claro Tá ligado Na minha transmissão Aparece Lodô Rola a bola Para o Michel E na entrada Na entrada da grande Devolveu Bem na direita Para quem não Quem não tem marcado Pelo René René domino Na bola Empurra para a tentativa De Luca Paquetá Luca tocou Na bola Empurra De novo Pela ponta Vai embora Cruza para a entrada Da grande Levantou Luan Quase Deus do céu Torcida brasileira Caraca Se a bola chutada Para o gol Luan Quase Ia ser um gola Que que é isso Filho Quase 10 O tempo vai passando Você vai ouvir Já já De 10 voltas Da etapa final 2 a 0 Para o time do Palmeiras Voltou Everton Na boca No gol Levantou Subiu Rodolfo Pegou mal Na bola Liga de fundo Tiro de meta Para o time do Palmeiras Cobrar Torcedores do Palmeiras Que estão ouvindo A minha transmissão Tem um palmeirense aqui Que curte demais Sempre nossos jogos O Paulo Dono da cervejaria Burgman O Paulinho Um abraço Para você Cara O seu Palmeiras Vai vencendo Flamengo Por 2 a 0 Quero ouvir você Paulo da Burgman Cervejaria Burgman Está aqui também Ligado o Paulo Na minha transmissão Ligado no aplicativo Da Rádio Futebol Palmeiras De novo Tem um domínio Aqui na direita O Virizinho Ela fica além Da metade do campo Outra vez Amigo torcedor Bem além Da metade do campo Pela intermediária Outra vez O Davidson Vem Marcação Solta de novo Outra vez Outra vez Vai fazer levantamento De bola Para a entrada Grande era bloqueada A passagem O árbitro Chama atenção O tempo todo Que coisa impressionante Vai ficar na direita Marcela Marcelo de Rezende Não Demorou Demais para o Michel Placar de 2 a 0 Sexta Está chegando Rapaz Importante Fazer para o gol É o alvo O jogador do Palmeiras 2 a 0 O Flamengo Vem Desceu pela ponta Maracuantan Está tendo De Vinícius Vinícius Na bola Levantou Para o gol Longe O Fernando Sai para fazer A defesa 2 a 0 Quase 15 Quase 15 Etapa final Amigo torcedor 2 a 0 Está o jogo Metade do campo Volta o time do Flamengo Vai tocando Na bola Com facilidade Parece que está ganhando O jogo É impressionante Jogo está parado Ficou para Everton Ribeiro Everton vem Levanta a cabeça Para o posicionamento De Caracombeiro Recolhe ali na metade do campo Arruma para a tentativa De bola pela direita Abre para o Paquetá Moisés encosta Marcação Solta do cala Tentou Ficou na zaga de novo Bem na trás Para a tentativa De René René vem Abre para Tietê Tietê Na bola Empurra essa bola Lindo na metade do campo Arrumou para a tentativa De Paquetá Vem para a bola Vai bater para o gol Travou de novo na zaga Renato está me ouvindo Na Itula O Renato Ricardo Jarbas Tudo bem? Tudo Renato Eu gostei da foto Que você me mandou Do barrigudinho aqui O cara fica magro Em um mês Está bom isso aqui Mas um abraço A transmissão está excelente Abraço Renato Litu Renato Um abraço para você Obrigado pela audiência Obrigado pelo aplicativo Da Rádio Futebol Renato Acho que foi um dos primeiros Que baixou meu app Que legal Fico feliz Saber que você fez isso E fico mais feliz Ainda pela amizade Do amigo O tempo vai passando E você curtindo O aplicativo Do futebol ao vivo Mais uma enrolação Para a bola sair aqui Que eu vou falar Uma coisa para você Palmeiras está ganhando 2 a 0 Flamengo está enrolando Vai vencendo E só está dando Palmeiras O Flamengo está Ruindo as pernas São Paulo Vai vencendo lá São Paulo Vasco 0 Em Caxias Grêmio 1 Vitória também Gol Joclar também Amigo torcedor Tem bola rolando E você é claro A gente fica de ouro Nos outros jogos Flamengo vem na tabelinha Tentou fazer ligação Além da metade do campo Botou essa bola Pela direita Voltou aqui na direita Para o William Arão Tocou na bola Vem de novo Pela direita Para o Moisés Pintou o terceiro Pintou o terceiro do Palmeiras Rolou para o Dudu Vamos Rola Rola Tentou o domínio Ficou na direita Vem de novo Demora para bater na bola O Alexandre O Alexandre está me vindo Lá em Sorocaba O Alexandre Um abraço para você Obrigado pela audiência Alexandre Curtindo o aplicativo Do futebol ao vivo Quero ouvir sua voz A tentativa do time do Flamengo Mas não teve jeito A finalização Não aconteceu Porque atrapalhou Na bola Mate essa bola Olha eu filho Senão ele te mata Cara 2 a 0 2 a 0 O jogo Aqui no aplicativo Do futebol Tem cara ouvindo Fora do país Aí Opa Que legal Um abraço Para você Ouvindo a minha transmissão Quem está fora do país E é palmeirense Manda um alô Aqui Quero ouvir sua voz Onde curta A nossa transmissão 17 passados A etapa Final Apareceu o Rodolfo Na bola Recupera para o time do Flamengo Vem com as passas Mas ele é lento Na jogada Faz a ligação Botou para o Rafael O Rafael vai embora Além da metade do campo Cumprindo o lance Empurra Pena a ponta direita Para a tentativa de Everton Ganha o espaço Vai cruzar Para a entrada do gol Botou para o gol Edu Dracena corta E o Felipe De novo na bola Mas aí Edu Dracena Também de novo na bola Muito bem Tiro perigo Na entrada Era grande Era volta Pela direita Para o Rafael Rafael para o René A tabela é boa Empurra de novo Além da metade do campo Na hora de chegar No Vinícius Não deu Edu Dracena De novo corta A trajetória da bola Ele vinha Tindo o perigo Na entrada da grande Ela botou no peito Do David Mata essa bola Senão é se mata Viu filho Nas costas do que Não é hein Eu queria saber Se O Corigio já tem Alguma contratação Para 2018 Fala aí por favor Fica frio Mal acabou o campeonato Afonção Você acha E também não sei Viu filho Não sei nem o Cucumionte Cara Abraça Afonso DDD 79 DDD 79 Tá ouvindo A transmissão Cara quer saber O que vai acontecer No que vem Calma né Acabou um aqui Filho Ah garoto Obrigado pela audiência Eu curto muito Quando você tá Ouvindo na transmissão Mandando alô Mandando recado Curtindo o nosso aplicativo Na rádio futebol O aplicativo esportivo No seu celular O Acas também Tá ouvindo aí Alô Acas Ferenger Abraço pra você Cara Palmeiras vai vencendo Placar de 2 a 0 Contra o Flamengo Aqui volta de novo Quase na marca de 20 O Palmeiras tem o domínio De bola Recupera na tabela Vai bater Dizio de novo Na saga O jogo tá parado aqui Vai ficar outra vez Pro time do Palmeiras É Não é Afonso Afonso Ele foi gravar O novo áudio Mas eu tava respondendo O outro áudio dele Entendeu? Ele ficou naquela O falo Né É legal esse Porque o internauta Tá com o rádio ligado O aplicativo tá no celular Né Então ele manda o áudio Quando eu posto o áudio No ar É a hora que ele vai gravar Outro Aí ele fica ali E se perde todo Né A gente vai aprendendo Junto aqui Viu Tudo legal Viu Essa interatividade Deixa a gente maluco Placar de 2 a 0 O Palmeiras vai vencendo O jogo na arena E aqui no aplicativo Você tem todos os lances Dudu Vem pra quem No tabela de novo Pela ponta Sai jogando de novo Pro time do Flamengo Volta pra o Ribeiro Everton Ribeiro Tiago chega primeiro Cortando de novo Com a trajetória da bola Botando pela linha lateral Arremesso pro time do Flamengo Cobrar 6 e 22 O horário brasileiro Outra vez pela ponta Toca na bola O time do Flamengo Ganha espaço Mengão Perde o jogo 2 a 0 Perde aqui na direita Campo de defesa Campeonato brasileiro 34ª rodada Palmeiras sai vencendo o jogo O tempo vai passando A rádio futebol marca Entel confirma Vou ser ligado 18h23 no meu relógio Que não para Computadores com processadores Entel Na Brasil Notebooks .com.br Vem comigo Que eu vou girar o tempo E o placar do aplicativo Mais ouvido Todo Brasil Girando o placar Campeonato brasileiro Sorocaba Shopping Cineplay Oh cada filme Tá passando lá Você que é de Sorocaba É um cara privilegiado Liga da Justiça Vem aí É pra estreia Ouvintes do futebol Viu Vão na faixa Palmeiras 2 Flamengo 0 É isso aí Jarbas Duarte Aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total Consultório Exclusivo Ouvintes do futebol Para o donto Pediatria Alfa Polo Camiseta Polo Do P ao GG 5 Alfa Polo A fábrica De uniformes Do Brasil Rola a bola Enrola o gol Web Rádio Web Chapa 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 Duarte Pois é Sou eu Tudo bem aí? É eu vi que você ligou o aplicativo agora há pouco Ah que legal Você tá gostando do aplicativo aí? Hein? Vai ser legal saber aí a sua opinião Você tá gostando ou não? Onde é que você curte a minha transmissão? Quando é que você baixou o aplicativo, hein? Grava um áudio aí, ó Baixei tal dia Meu nome A cidade Gostaria muito de conhecer você Moisés Agora vai Moisés pra Dudu Vai bater Ah Deus do céu Enio Rodrigues Trabalhou na Bandeirantes Na Gazeta Comigo Depois na Tupi Enio no lance desse Fala ali assim, ó Ave Maria Ah O Fiore Giliote Também marcou o rádio esportivo Fala Deus do céu Turcinha brasileira São locatores Locatores que marcaram O rádio brasileiro E a gente vai repetindo aqui Algumas frases De que marcaram, né? Você lembra de alguma aí? Ah, rapaz Eu curtia muito o rádio esportivo Quando era moleque, viu? E meu sonho era estar aqui E tô Rodolfo vem Tabela fica de novo pela direita A marcação fica Além da metade do campo Abre pela ponta Lançou essa bola de novo Enfiada no comando Everton Ribeiro Muito mal, né? Não chegou no Paquetá E a bola saiu Tiro de gol Pro Pras Fazer o cobrança De tiro de meta, né? Rodinei Já já em campo E o Macho Macho Araújo também Já já alteração No jogo Deixa eu tomar uma água E virar aqui Que a minha garganta Deu uma enroscadinha Agora, viu? É, você pensa que é fácil Narrar jogo? Hum Essa água é boa, viu? Já tomou? Ibirá Mineral e alcalina PHC Essa água aqui Tem um lance aqui Que chama Imitando o vanádio É, rapaz Imita Aliás, é vanádio Que imita a insulina Ajuda no tratamento Do câncer Sabe? Melhora pra caramba Quem tem gastrite É Minha filha Carolzinha Tinha uma gastrite Começou a tomar essa água Aqui Melhorou, viu? Acabou, né, Carol? É, acabou a gastrite Da menina Hum Que delícia, hein? Tem uma notícia pra você Acabou a bateria do meu celular Pra você que tá tentando Falar pelo WhatsApp Dá um tempinho Que eu vou Tô carregando aqui, viu? Celular, quando você quer mais Que carregue rápido Mais é que vai devagar Fala a verdade Fala a verdade Dois a zero O jogo Tem mudança Saiu o número seis René E William Arão Entraram o Rodney E o Márcio Araújo Duas alterações Muda o que com esse negócio aí, hein? Muda que o Palmeiras Tá vencendo o jogo, né? Pelo menos Taticamente Eu não vejo isso Não, eu não vejo isso Uma mudança Mas O fato é que o Palmeiras Tá ganhando o jogo, né? Depois você dá uma olhadinha Deixa eu ver aqui Minha bateria Não sei o que tá acontecendo Com esse celular aqui, viu? Espera um minuto Eu baixei aqui, ó Baixei aqui pra achar Uma tomada na cabine Mas agora começou a carregar Então daqui a pouco Os internautas Estarão comigo Aqui no aplicativo Da Rádio Vutebol A Globo Há anos atrás Falava Falha nossa Lembra disso? É Tempo bom, hein? Everton Acaba comendo Cometendo uma falta Everton pra cima do Kennel Tá parando o jogo Pra apontar Uma irregularidade Palmeiras muda também, viu? Alteração no time do Palmeiras Saiu o Mike já, já, hein? Número 12 Jean também Número Jean também Tá em campo O tempo vai passando Amigo torcedor Na Rádio Vutebol Marga Você fica sabendo Seis e vinte e oito No horário brasileiro De verão O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão Vou girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando o placar Campeonato brasileiro Girando o placar Em nome do grupo Medinet É uma rede, viu? São exames Ocupacionais E em Sorocaba Tem a Medinet Medinet Gira o placar Na arena O Palmeiras Tem dois O Flamengo O Flamengo Não tem nada Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Aqui o futebol É ao vivo E no aplicativo Oferecimento Água Ibirá Mineral e Alcalina BH é acima de dez Anglo Itum E salto Só o anglo É anglo Aumenta o volume aí Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Sou eu Eu estou aqui Jogo está parado aqui Para Cometer o falta Acima do juizão O Carroll ficou caído O árbitro ficou No clima de expectativa De se dar amarelinho Não Ih, rapaz É uma falta Perigosíssima Barreira vai formando ali Jogadores do time do Flamengo Correndo o Mengão Está preocupado com a barreira Chance do terceiro gol Do Palmeiras Dois a zero Está o jogo Amigo torcedor Dois a zero Jarbas O Renato Quantos anos já tem um aplicativo Eu lembro quando você me ensinou a baixá-lo Verdade E aí depois você foi incrementando uma coisa e outra E isso vai se tornando um vício Você sabe que eu antes de ligar o rádio e a TV Eu ligo o aplicativo e curto as mensagens que você manda aí também Muito bom a gente ficar sabendo tudo sobre o futebol Obrigado Renato 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 Está aí tu Meu amigo Renato Ligado Na minha transmissão Tem uma falta O árbitro do jogo Vai autorizar Autorizou Dudu Na bola Para o gol Longe do gol Que isso, filho? Pelo amor de Deus, é cobrança sem pensar, fala a verdade, hein? É o tipo da cobrança sem pensar, hein? Vai embora pela linha de fundo, tiro de mata sem nenhum perigo, amigo torcedor. Eduardo tá aqui ouvindo minha transmissão, diga, Dudu. Primo de Eduardo até estou, agora eu tô sempre com Palmeiras, Deus me lhe. Nossa, onde é que é isso, Eduardo? Você tá no meio de uma festa, filho? Eduardo, Pomodoro, Edu tá ligado na minha transmissão, seu Palmeiras vai vencendo pelo placar de 2 a 0. Arremesso para o time do Palmeiras, aparece Jean na bola, vai fazer o levantamento de bola aqui pela direita do campo de defesa. Recupera na tabela, tenta levantamento de bola, outra vez chegou para Felipe na bola. Tentou levantar outra vez aqui pela metade do campo. Edu Dracena vem e acabou perdendo aí para a tentativa, fica para o Fernando Pras. Dominando na bola, recupera na tabela outra vez, na direita, campo de defesa. Você ligado na minha transmissão, ligado no aplicativo da Rádio Futebol. O árbitro tá demorando demais aqui para fazer o levantamento de bola, hein? Olha a torcida do Palmeiras, fazendo a festa. Criando esse clima, amigo torcedor. Olha que delícia, olha. Olha que som do Palmeiras aqui na arena, olha. Esse é o clima do torcedor do Palmeiras. O nosso aplicativo faz você que tá aí se sentir aqui, amigo torcedor. A gente pode dar um abraço para o Pedro Nunes. O Pedro é do marketing, do Cineplay e do Play Park lá em Sorocaba, no Sorocaba Shopping. E quem comanda o marketing lá do shopping é o querido amigo Tadeu. Abraço, Tadeu! Legal, cara. Sempre legal ter você também aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Abraço para os dois aí. O Pedro Nunes, que cuida do marketing do Cineplay e do Play Park. E também o Tadeu, que é responsável por todo o marketing do shopping em Sorocaba. Abraço para os dois aí, ó. Placar de 2x0, o Palmeiras vem de novo. Aqui no aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo no seu celular. Lucas Paquetá vem para a bola. Vai fazer o levantamento de bola na entrada da grande. Ela tentou bater de... Mas passou à direita do goleiro. Foi embora pela linha de fundo. Arrecadação na arena. 27.831 torcedores, hein? A renda de 1.830.000. É grande, hein? É grande, hein? Um pouquinho menos de 30.000 torcedores na arena. Recupera na tabela, vem de novo. Largou na ponteseira para quem não quer. Não vem para o levantamento de bola. Aqui na direita, campo de defesa. Tem um cara em Toledo me ouvindo aí. Eu quero ouvir sua voz. Alô, Toledo no Paraná. Recupera de novo. Lucas, ouviu falta. Ouviu falta. O Juizão está parando o jogo para apontar uma irregularidade, hein? A torcida do Palmeiras quer mais. Tem gol em Goiânia. Goianiense lá. Atlético Goianiense, hein? Dois. Esporte zero lá. Torcida do Palmeiras na arena. Pula, grita, canta. É legal ver a torcida assim, né? Um grito de gol, grito de galera. Tudo em paz. Você vê os caras pulando atrás. Olha aí. Márcio Araújo dominou, empurrou para Dudu na entrada da grande. Ela vai bater para o gol. De costas para o gol. Preferiu abrir para Tietchan. Bate daí. Bate daí. Bate aí. Rolou na ponta para o Jean, na direita. Jean levantou. Rafael. Fica fora da grande. Mesmo assim, o Tietchan pegou. Pegou o rebote de novo para a tentativa de Jean. Pera a ponta para a tentativa de Thiago. Thiago vem. Não deu de bater no Lucas. Bate no Lucas. Paquetá. Ela vai ficar outra vez com o time do Flamengo. Paquetá na bola. Tocou de novo. Pera a direita. Vem. Ouve. Falta. Jean comete. Falta. O árbitro está parando o jogo para apontar numa irregularidade, hein? Uma demora cada vez que a bola para, hein? Fala a verdade, hein? Então, vem quem mais está ligado na minha transmissão aqui. Está mandando. Alô. Opa. Quanta gente. Obrigado, gente, pela audiência, viu? Fico feliz de saber que você baixou o aplicativo aí. Está curtindo a minha transmissão. Curtindo o nosso aplicativo. O Flamengo vem. Pé na ponta. Abriu na tentativa de Everton. Tem dois na cola do cara. Empurra para a tentativa de Pará. Pará vem. Bloquinho da passagem. Empurra de novo pela direita. Vai bater. Aparece o Júnior. Vinícius Júnior. Bota na bola pela ponta direita. Arrumou para Everton. Levantou para a entrada da grande área. Afasta de novo a zaga do Flamengo. Fica fora da grande área. Pará pegou o rebote de novo na tabela. Vem pela ponta. Abre para o Márcio. Márcio Araújo empurra de novo. Mas enfrenta a marcação. Arrumou pela ponta direita. Tentou bater. Não teve jeito não, hein? Foi forte demais, hein? E aí o Prás sai do gol para fazer a defesa sem nenhuma chance para o ataque do Flamengo. 2 a 0 o jogo. 18 e 38 no horário brasileiro de verão. Você curtindo o aplicativo do futebol ao vivo. O Antônio está me ouvindo aí, em Toledo. Antônio, quero ouvir sua voz aí, cara. Grava uma lua aí, ó. Dá um ar da graça aí o Antônio em Toledo no Paraná. Márcio vem em tabela de novo. Vai embora o cara. Rola a bola assim de novo. Curtinho para Lucas Paquetá. Empurra para o Everton. Everton recupera. Volta de novo pela ponta. Marcação solta. Vence o jogo. Palmeiras 2 a 0. Abriu para Luanda. Albicão na bola. Lança pela ponta. Na pela metade do campo. Rumo para Dudu. Rodolfo chegou primeiro. Voltou para parar. Empurra de novo. O time do Flamengo vem para a entrada da grande área. E escapa do primeiro. Quero Michel. Vai fazer o levantamento. Chega para Paquetá. Cortando a trajetória da bola. Livino outra vez para o time do Palmeiras. Volta a jogada de novo para Everton. Everton empurra. Abriu para Tietchan. Chega em espaço. Vai embora para Vinícius Júnior. Como se for atacante. Tabela na direita de novo para Paquetá. Lança para o Flamengo. Vem para a entrada da grande área. Vai cruzar para Tietchan. Na boca do gol. Demorou. Vai tirar para o gol. Dudu. O Márcio chegou primeiro. Corta a trajetória da bola. Livino de qualquer maneira. Atirando o perigo na entrada da grande área. O Antônio diz que está em Toledo no Paraná. Está ouvindo aí Antônio? Alô Jarma Duarte. Antônio de Toledo do Paraná. Assistindo o jogaço do Palmeiras. Infelizmente está ganhando. Nós corintianos não queriam que perdesse. Mas fazer o que né Jarbas? Mas vamos ser campeão quarta-feira mesmo. Abraço Antônio. Está em Toledo no Paraná. Curtindo a minha transmissão. Obrigado Antônio. Muito legal ter você aí. Antônio. Quando é que você baixou o aplicativo aí? Alguém deu uma dica. Você foi sozinho. Grava um novo áudio aí. Eu sou curioso para caramba. Você desculpa. Abraço. Cheguei o Antônio curtindo lá. O Eduardo também. Alô Felipe. Alô Renato. Alô Sandra. Galera curtindo. A transmissão do interior do Paraná curtindo o aplicativo do futebol ao vivo. Vem Palmeiras. Ó o Palmeiras na zaga. Ele olha ali. O árbitro está parando o jogo. para contar o que, hein? Acho que nada, né? Amigo torcedor, a Rádio Futebol marca. Você fica confirmando aí o que está acontecendo, né? Lá em São Januário, o São Paulo vai vencendo. São Paulo para cima do Vasco. Caxias empate, uma 1, Grêmio e Vitória. E em Goiânia, o Atlético de Goiás vai vencer o esporte por 2 a 0. Vou girar o tempo e o placar, amigo torcedor, em nome da BrasilNotebooks.com.br. Computadores com processadores Intel da BrasilNotebooks.com.br. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo do futebol ao vivo. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, vou girar o placar, amigo torcedor, na Arena do Palmeiras, em nome de Black Tie, 40 anos, vestindo você em festas, casamentos, festa de 15 anos. Black Tie, 40 anos, giro, placar do Campeonato Brasileiro, Palmeiras 2, Flamengo 0. É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total. Consultório exclusivo em Itu para odontopediatria. Alfa Polo, camiseta Polo do P ao GG 5. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Bola, 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 o gol. Web, web, rádio. Chapa, 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 chapa. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Tá parado o jogo aqui. Falei agora há pouco do Roberto Monteiro. Ô, Roberto, que delícia ouvir sua voz. Alô, Roberto Monteiro. Ô, meu amigo Jarbas Duarte, um abraço a você, aos ouvintes todos. Eu estou num evento aqui em Jaú nesse instante. Não estou acompanhando o jogo de perto, como vocês estão. Mas recebo com muito carinho a sua mensagem, o teu pedido. Um abraço a você, obrigado pelas palavras. Eu sei que são de um amigo, acima de tudo. Eu tenho muita saudade do meu tempo de repórter, sim, e de comentarista, por que não? Aliás, eu estou meio esquecido no Rádio Esportivo. Você está sempre lembrando de um amigo aqui, mas aqueles que ainda gostam do meu trabalho, lembrem de mim, tá certo, Jarbas? Um abraço, bom trabalho a você, um prazer te ouvir. Um abraço, prazer é meu. Roberto Monteiro, está aqui ouvindo minha transmissão. Lembro sempre de você, viu, amigo Roberto Monteiro. Um abraço aí. Bom evento aí, cara. Desculpa se atrapalhei aí, viu? Palmeiras vai vencendo o jogo pelo placar de 2x0. Palmeiras aperta de novo no campo de defesa, vence o jogo. Mas que enrolação pode sair a bola, hein? Deixa eu ver o Antônio. Antônio, quando é que você baixou o aplicativo, Antônio? Faz uns sete meses, tá bom, Jarbas? Uns sete meses aí que eu baixei o aplicativo aí. Eu estava caçando uma rádio ao vivo aí pra ver os futebol aí. Entendi. E achei aí a rádio ao vivo com o Jarbas Duarte. Daí a gente adicionou esse aplicativo aí. E dá um sucesso, tá ok, Jarbas? Legal, Antônio. Obrigado aí pelo carinho da audiência. É isso aí. Obrigado mesmo, viu? É muito legal. E também você em Toledo, no Paraná. A tentativa de bola outra vez. O Palmeiras vem outra vez. Aparei o Vinícius Júnior. Volta essa bola pro Everton. Pela metade do campo. Sai jogando o cara. Olha o Poçalão. Empurra pra tentativa de Dudu. Dudu na bola. Tentou cruzar. Na entrada da grande área. Testão pro gol! O Paquetá subiu sozinho. Vocês viram isso? Meteu a testa na bola. Passou ralando a trave, cara. Falei agora há pouco. Tem um cara também em Ourinhos lá. É. Eu sempre lembro de você também, Marivaldo. O cara tem Ourinhos. Curtindo a minha transmissão. Palmeirense. Tá vendo aí? Ei, Marivaldo. Grande Jarbas. Boa tarde, meu amigo. Saudade também, Jarbas. Sempre bom estar falando com você. Então, Jarbas. Tô feliz e não tô, né? Feliz por estar ganhando no Flamengo aí. Mas triste por estar ganhando tarde demais, né? Vai fazer o quê, né, Jarbas? Faz parte, né? Temos que aceitar. Falou, meu irmão? Um grande abraço pra você. Fica com Deus aí. Ótimo domingo. Um abraço pra você também, Marivaldo. Tá aí, Gourinhos? Curtindo a nossa transmissão. Palmeirense, ligado, sempre aqui. Um abraço pra você. Tô saudade, meu amigo. Vamos marcar aquela feijoada lá. Tem um lugar bom pra comer feijoada lá em Sonocaba, viu? Parmejana. Eu tô nessas paradas aí. Esse é meu convidado, viu, Marivaldo? 2x0 o seu Palmeiras vai vencendo o jogo. Tomazinho também tá ouvindo, hein, Tomaz? Jarbas Duarte. Fala, filho. Quando você acabou de falar, foi eu que passei o seu aplicativo pra ele. Ele tá lá em Jaú, viu? É, ele tá precisando de uma rádio boa. Ele tá lá numa área pequenininha, trabalhando lá, tá? Aí ele ficou todo contente. Falei, liga, entra no aplicativo do Jarbas Duarte. Ah, que legal. Ah, tá bom. Agora entendi. O Tomazinho que indicou o meu aplicativo lá pro Roberto Monteiro. Tá no interior de São Paulo. Onde é que o Monteiro tá, o Tomazinho ali? Depois você me fala aí, querido Tomazinho. O alfagate dos craques. O Palmeiras vem outra vez na tentativa. Mas o Flamengo tá atento lá com o Praquetá. Praquetá, vem. Tabela de novo, empurra pra Vinícius. Tentou empurrar. Não teve jeito, hein? Edu Dracena chegou primeiro na bola. Esticou perna à direita na bola. Empurrou lateral. Aqui é assim, hein? Quarenta passados. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Intel confirma 42 a 42 da etapa final. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. É hora de girar, amigo torcedor. O tempo é o placar do aplicativo esportivo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Girando o placar em nome da Black Tie. Essa Black Tie é fantástica, hein? Quem vai casar. Noivo, noiva. Todos os padrinhos, não é? É. Quinze anos, hein? Tem um departamento Kids lá que é espetacular. Black Tie, quarenta anos. O mercado gira o placar. É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Grupo Destaque. Onze marcas, vinte e sete concessionárias. Get Corretora de Seguros. Façam seguro dos seus eletrônicos. e brasilnotebooks.com.br. Produtos da Apple com preços e condições que você vai gostar. É. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. Flamengo tem uma cobrança de falta. Parabéns. Cobra rapidinho na tabelinha de novo. Empurra pela ponta esquerda. Lança pra Rafael. Rafael recupera de novo pro time do Flamengo. Perto o jogo do Izaza, empurra. Mas busca lá atrás. Paquiatá vem por além da metade do campo. Ah, lança essa bola. Pela lateral pra Everton. Everton ganhou espaço, ganhou terreno. Vai embora. Individual jogada do cara. Lança pra Thiago. Lançou pra entrada da grandeira. Rolou pro Dudu na hora de bater. Travou, mas demorou demais, hein? Demorou demais, hein? Ô, Tomás, onde é que o Roberto Monteiro tá, ô Tomazini? Jair Eduardo e o Tomazini. O Roberto Monteiro tá em Jaú. Tá junto com... Com? Lá com o meu amigo... Esqueceu o nome do cara. Eu esqueci o nome dele agora. Me deu um branco, meu. Ô, meu Deus do céu. Fica tranquilo. Tá em Jaú. Tá em Jaú. Fica tranquilo. O importante é que está em boas mãos, querido Roberto Monteiro. Tomazini. Essa voz aí do Tomaz, viu? Esse cara faz terno com a negócio. O alfaiete dos craques há muitos anos, viu? Grande Tomazini. O alfaiete dos craques. Ô, Tomaz, tá mantendo meu... Ô, Tomaz, cada aplicativo que quer ser baixado aí... Porque na minha terra é baixô. Cada aplicativo que... Cada indicação pra baixar meu aplicativo eu tenho que pagar, bicho. Daqui a pouco aí tem um milhão de cara vindo. Obrigado, Tomaz. Meu querido Tomaz. Meu padrinho eterno, padrinho. O casamento já acabou, mas você continua sendo meu padrinho. Porque você sabe, né? Padrinho, né? Continua o mesmo. A sogra também diz que não perde a sogra quando você separa, né? Quem foi esse cara que inventou esse negócio aí? Abraço, Tomaz. Manda um beijo pra ele aí, ó. Meus eternos padrinhos. Aliás, o Tomaz não é só padrinho de casamento na época que eu casei. O Tomaz é meu padrinho em São Paulo, cara. Chegava no Carindé pra transmitir jogo pra Super Tupi. Lembra, Tomaz? Eu não conheci ninguém, cara. É. O cara trazia, ó, esse aqui é o fulano, esse aqui é aqui. Vem conhecer o Jair. Tomaz, você acha que eu vou esquecer um negócio desse? Nunca, cara. Tomazinho, o alfaiete, os craques, tá aqui comigo no aplicativo da área de futebol. Betado do campo volta. Ela fica de novo pro time do Palmeiras. O Palmeiras de novo tocou na bola. Lança aqui pela ponta. Vai fazer ligação. Vamos, Verdão. Vence o jogo. 2x0. Deutra Sena voltou. Empurra, além da metade do campo, pro Thiago Santos, que entrou no lugar do Felipe Melo. Um pouco mais atrás pegou o Zé Roberto. Entrou no lugar de Tietê. Encosta na bola. Empurra pela direita. Faz a proteção pro time do Flamengo. O Márcio Araújo. Entrou no lugar do Arão. Faz a cobertura. A tabela de novo com o time do Flamengo. Pela direita no seu campo de defesa. Internautas que navegam comigo e tão mandando. Alô aqui, ó. Alô, Felipe. Tá curtindo. O que que é o negócio aí? Você tá subindo a serra e tá me ouvindo dentro do carro. Ah, não. Para de mentir, filho. Obrigado pela audiência. Ele tá no aplicativo e no Bluetooth do carro. Tá ouvindo o som na subida da serra. Internet boa, hein, filho. Volta o Palmeiras de novo na tabelinha. Vence o jogo. Estamos caminhando, amigo torcedor, pra 12 minutos, pra 7 da noite, né? Vamos até 50. É isso mesmo? Ah, sério mesmo? 5 minutos a mais. Ô, Fonso Gugu, você viu a placa aí? Jarbas, a placa mostrou que vamos a 50 minutos. Ou seja, 5 minutos. É mais. Eita, demoro. Já estou com sono. Ah, você tá de brincadeira comigo, hein? Placar de 2 a 0. Vai vencendo o Palmeiras. Mais 5 minutos além do tempo, hein? É. Recupera da tabelinha o Palmeiras, hein? Ô, Palmeiras, na verdade, eu vou ser sincero com você. Tá enrolando pra acabar o jogo com esse 2 a 0, hein? O giro acontece pela ponta direita. Solta de novo pra tentativa do Ribeiro. Thiago vem na tabela. Virou completamente o jogo. Empurra o Felipe. Ficou ali parado, olhando. Abre o Edu. Na cena chegou. Lateralmente toca pra Jean. Vem além da metade do campo. Toca lá pro Dudu. Dudu joga no miolo. Além da metade do campo. Bota essa bola pra tentativa. Virizinho vai ficar de novo pro time do Palmeiras tocar na bola na direita. Campo de defesa. Ô, o Valtinho tá me ouvindo aí? Ô, o Walter Vanderlei. Braço direito e esquerdo do querido Gugu, apresentador. Ô, Valtinho, um abraço pra você, cara. Quero ouvir sua voz aqui, ó. Tá ligado? Em São Paulo, na minha transmissão, no Futebol ao Vivo. O Valtinho também foi lá. Baixou o aplicativo Rádio Futebol. É, Valtinho. Obrigado aí, cara. Fico feliz que você fala entre os artistas aí que você me ouve. Obrigado, Walter Vanderlei. Rodinei Camara de novo pela dele. De cara, eu vi sua voz, Valtinho. Tabela fica de novo pela dele. É pra plaquetar. Plaquetar dominou de novo. Lança essa bola. Tentou fazer em lançamento o Paquetá. O nome do cara é Paquetá. Lucas Paquetá. O hábito tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade. O jogo tá parado de novo aqui. 79, ô, DDD. Quem tá me ouvindo no 79 aí, hein? É o Afonso. Afonso. Abraço, Afonso. Jogo tá parado. Amigo torcedor aqui pela direita. Pro time do Palmeiras sair jogando no finalzinho. Vamos a 50, viu? E a torcida do Palmeiras, você tá ouvindo de fundo aí, ó? Não para um minuto. Ouve aí, ó. Ó, ouve, ouve. Arena lotada. É impressionante, né? Chega a arrepiar, né? Independente da torcida, viu, gente? Que grita, que pula, canta o hino. Sem falar palavrão. Isso é legal. Esse é o tipo de som que o meu amigo Eduardo do Pomodoro fica arrepiado, hein, Eduardo? É o Palmeiras que vai vencendo o jogo na arena. Dale, 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 porco! Dale, 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 porco! Volta o Flamengo, vem Tiago na tabelinha, perde o jogo 2 a 0. Rola a bola de novo pela direita para a tentativa. Dudu pegou o rebote e volta para o time do Palmeiras, mas já levanta muito mal. Rafael sai para fazer o corteira, a trajetória da bola. Alivia, Dudu insiste na marcação. Tiago vem na tabela por trás. Abriu o Moisés de correr para o Zé. Olha o Olé. Escapou Dudu na bola. Volta pela ponta, vai fazer a ligação para a entrada na grande área. Vamos, vamos, vamos. O Flamengo ficou na roda ali. Falta! Está parado o jogo. 49. 1 para terminar o jogo na arena. 2 a 0 para o Palmeiras. 2 a 0 para o Verdão. E está uma enrolação, hein? Vamos ver a torcida do Palmeiras, hein? Esquece esse negócio aí. Já venceu o jogo. Você que é palmeirense fica arrepiado. Ouve aí, ó. Vai acabar o jogo na arena. Aí o cara vai falar. Você não vai narrar o jogo? Não, vamos ver a torcida. Quem manda aqui sou eu, pô. Acho que pode levantar ali no Palmeiras já, viu? Já, já. Vai terminar o jogo, amigo torcedor. Vai acabar o jogo, amigo torcedor. O árbitro vai pedir a bola. Vai pedir a bola o árbitro, amigo torcedor. Apirta o árbitro. Acaba o jogo. Palmeiras venceu o Flamengo. Dois a zero. E você, claro, curtiu a minha transmissão aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Agradeço de coração mais uma vez. Obrigado pelo dente. A voz do Google também está aqui. Quer falar tchau, é? Ah, não. Ô, voz do Google. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigado, Jarbas, por mais essa oportunidade de participar de sua jornada. Até uma próxima carinha. Você me chamou de carinha. Um abraço, voz do Google. Para encerrar, está vira ele. Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, nos nossos estúdios, onde gravamos para todo o Brasil, atendendo pedidos pelo nosso e-mail, nilsonribeirolocutor.com.com. Ou pelo WhatsApp 6281425444, nós recebemos o seu pedido, gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente. Então é assim. Voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada. E sempre com o comando dele, Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol. Se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo. É gratuito. Nós estamos nas três plataformas. iOS, Android e Windows Phone. Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Jarbas Duarte. Até a próxima, meu amigão. E quem sabe ser brasileiro, nós tentávamos uma vibrar. E o que vamos lá? E o que vamos lá? E o que vamos lá? E aí